Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço as cortinas das maquetes usando papel. Bom, eu começo recortando no papel sulfite, essa folha normal, dois retângulos um pouco maiores do que o tamanho ali da janela. Depois eu pego um pincel úmido e vou pintando esses retângulos com a tinta que eu preferi. Nesse eu tô usando tinta PVA, então depois de seca ela vai ficar fosca. E agora vem um segredo que facilita bastante aqui na hora de fazer as cortinas, que é não deixar a tinta secar 100% no papel. Agora com o auxílio desse palitinho de madeira eu vou fazendo ali as dobrinhas da cortina. Primeiro de um lado e depois o contrário pra ir criando essas ondinhas. E como o papel ainda tá úmido por dentro, ele vai facilitar bastante na hora de modelar. Porque se ele tivesse seco, o normal seria ele dobrar nessas voltinhas e não ficar essa voltinha certinha, redondinha. Então fica aí a dica, não espera a tinta secar 100% pra fazer. Depois das voltinhas prontas eu vou ajustando ali pra ficar mais juntinho e deixo secar. Depois de seco eu venho fazendo os furinhos na parte de cima com o auxílio de um pedacinho de arame. Nessa parte aqui eu tenho bastante cuidado pra não amassar tanto a cortina. Pra fazer a parte do suporte eu começo pintando um pedacinho de arame com tinta branca. Depois eu colo uma bolinha de biscuit em uma das pontas. Pra dar acabamento, mas se você não tiver o biscuit não tem problema, pode usar um quadradinho de EVA também, que fica legal da mesma forma. Depois da cola seco eu venho passando as duas partes da cortina pela outra ponta. Colo outra bolinha ali também pra fechar. E finalizo colando um pedacinho de arame em cada ponta pra ajudar a fixar no lugar. E tá pronto o sorvetinho. Ah, e outra dica, se você quiser a cortina com um aspecto de plástico mais brilhante, é só você pintar usando tinta acrílica, que aí vai ficar com esse brilhinho parecendo aquelas cortinas de PVC. Bom, e é isso, é assim que eu faço as cortinas pras minhas maquetes. É bem facinho, mas eu acredito que possa ajudar alguém aí que não saiba fazer dessa forma. Me conta aí o que você achou e até o próximo tutorial.